Cartão amarelo para o tal do clubismo exacerbado, né? Só uma advertência. Você que disse que eu sou torcedor do Ceará, você que disse que eu sou torcedor do Fortaleza, eu só tenho uma coisa a dizer. Um de vocês está acertando. Mas a forma que vocês falam, né, geralmente foge assim. E é muito simples pra mim. Eu não tenho experiência de torcedor. Eu nunca fui pra um estádio aqui em Fortaleza como torcedor. Eu comecei com 13 anos na comunicação. Então eu só fui uma vez ao estádio Coronel Virgílio Távora torcer por um time que era o Monte Castelo. E foi vice-campeão num momento lá perdendo pro Pedregal, que tinha o Richarlison, que era jogador do Fortaleza. Olha aí. E aí tava de folga, foi lá jogar e foi campeão. Destruiu lá, jogava demais. Jogava demais. Aí eu até chorei nesse dia que meu pai era vice-presidente do Monte Castelo. E, enfim, minha experiência de torcedor também com a seleção brasileira, mas não tá mais empolgando, infelizmente. Mas, assim, Ceará, Fortaleza... Não teve nem tempo, né, Caio, de poder ser torcedor. É, então eu não tive essa experiência de ir pra um jogo, torcer por um dos dois, sabe? De primeira vez que eu vim pra Fortaleza, foi direto pro PV pra narrar Fortaleza e Uniclinic. Então, Ravel, como profissional, né? Eu lembro até que o Rômulo, né, era atacante do Fortaleza. E aí o Rômulo fez os gols, eu achei interessante, porque eu era menino, né, 17 anos. Aí, antes de 17 anos, né, 17 eu já vim pra cá, sei lá, 15 anos. Eu entrava com um auxiliar de campo, aí depois eu desviava... Desviava, falando mais sobre a lista, desviava e ia pra narrar. Aí, mas era uma forma de facilitar, porque era menor de idade, né? E aí eu achei interessante que o Rômulo fez gol, e quando saiu, a gente... Ele foi pra... É de Fortim? Isso. Conterrâneo de região, e aí ele voltou com a gente, ó. Aí eu achei interessante. O jogador e o caba que jogou aqui do meu lado, né?